Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito bom dia aí a todos. Como hoje é dia 7 de novembro de 2017, hoje é o dia do carneiro. Então hoje eu postei essa frase, eu postei isso aí lá no Facebook hoje e que deu um palpite. Nós estamos vivendo hoje no país uma crise danada, é isso? Aí eu fiz essa pergunta lá no Facebook. Ó, e a culpada é a filó. No país onde tem 27 estados, então 027, carneiro, precisa de 513 deputados? Boa boleta. Nós já deu um duque aí, né? 27, 13. E a centena? 027 e também 513. E como nós temos aí, ó, como hoje é dia 7, então o meu palpite ficaria 0,77. Eu acho que 77 deputados seria ótimo, né? Já que eles colocaram lá 513, que é um número ímpar, é pra mim, eu vou no ímpar. 77 deputados. Ó, a culpada é a filó. Aí ficaria assim, ó, 27, 027, 513, 077. Com um terno bonito aí, ó. Carneiro, borboleta e peru. Combinando aí direitinho aí com a... Com esse aí que eu coloquei no Facebook. E será que nós precisamos mesmo de 513 deputados pra dirigir o país numa crise brava dessa que nós estamos... Olha quanto que economizaria se fosse só 77. Não é? A culpa é da filó, viu? Eu acho que num país de 27 estados, acho que 77 deputados seria uma ótima. É isso? Então tá aí o palpite pra hoje, então, aí, ó. 027 do Carneiro, 513 da Borboleta e 077 do Peru. Eu acho que seria uma ótima, né? Tava bom demais. E tá aí um ternasso pra hoje, então, ó. Carneiro, borboleta e peru. Beleza? Forte abraço a todos aí e... Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!